Tenta ver se o gajo está lá por trás, mas não vais mesmo para dentro, faz só o barulho a ver se ouves o gajo, a mexer-se. Se o gajo mexer, eu meto o Dead Silence, olha, cuidado, não ligares naqueles carros à nossa frente, caga nisso, caga nisso, não vais, não vais, não vais. Fica, fica, eles já me viram. Ah, caralho, e eles fazerem o mesmo? Não, desculpa, eu jogo bué. Eram os chineses, olha lá. Eram os chineses. Miguel, limpei uma equipa chineses. Com um coque tem ele só. Olha, olha, tomo queimar, tomo queimar a Yashko. Não tenho. Não tenho. Mande para aqui, se trata, caralho. Não tenho. Eu mandei, mandei. Aqui. E é que o caralho. Também não tenho nada aqui para este, para lhe peixar mesmo. E olha aqui. Olha lá, vais um desse, se calhar vou levar. E olha aqui dentro. Tchau. Vamos.